Olá, vamos ver nesse vídeo como usar, como implementar um hack para usar ao mesmo tempo a plataforma de disparo de medo para prospecção e o LinkedIn, geração de malícia e LinkedIn vão ser mais práticos. Imaginemos que a gente tem que prospectar essa empresa, a gente entra na página via o que ela tem as características do nosso ICP, o que eu faço? Eu tento capturar primeiro no hamper. Ok? Então, por exemplo, nesse caso, eu vou prospectar as pessoas de marketing, algumas já tinham incluído, coloco na minha segmentação. O que acontece? Obviamente, já está indo para o hamper e essas pessoas serão prospectadas pelo hamper. Ao mesmo tempo, eu posso tentar também fazer esse trabalho via LinkedIn. Então, eu posso ter sempre a minha URL, onde eu vejo, obviamente, uma URL, digamos, de listas de contatos dentro do LinkedIn, né? Que a gente tem outro vídeo que explica como criar essa lista, como definir essa lista. Uma lista de empresas, tá? Pessoa, de segundo nível, do Brasil inteiro. E aí, eu simplesmente acrescento essa empresa aqui. Copiando, é essa parte aqui. Porque é assim que o LinkedIn vai conhecer e exibir resultados. Vamos ver que o número de pessoas aqui vai aumentar. Ok? Se não aumentar, a gente pode retirar. Vou deixar, porque talvez não tem pessoas que tenham essas palavras na descrição do perfil. Enfim, e aí, essa aqui é a minha lista para prospectar, né? Que é a conspecção manual que a gente mostra em outro vídeo. Então, dessa forma, a gente, cada empresa, a gente, ao mesmo tempo, ataca tanto via e-mail, pode ser no hamper, mas pode ser com outra ferramenta, bolo, enfim, capturando e-mails e disparando com outras ferramentas. Disparam, mas, ao mesmo tempo, vai acrescentar na minha lista de leads, né? De by persona que eu posso prospectar também, de forma anual. Obviamente, quando a empresa abrir a porta, eu tenho que, ao mesmo tempo que eu vou no hamper para tirar os outros leads, né? Da mesma empresa, porque a empresa já abriu a porta, eu tenho que vir aqui, ao mesmo tempo. Entro aqui, eu dou um Ctrl F, o comando F, se você está com uma F, se você está no Apple. Aparece essa caixinha, e aí, eu procuro a empresa, que eu fiz a software, ele vai enxergar, e vou tirar essa empresa aqui e exibir o resultado que eu vou fazer agora, porque a empresa vai ficar. Tá bom? Até a próxima. Tchau.